Oh meninos, ah tá, já se alçou na xealha? Dá um bocado para o olho. Os irmãos são amigos. Olha os senhores acampais. Oh, não com esta morada Vês com caíam mulheres Vimos lá de todas as festas Da vida do Santo Reis Oh povo desta morada Vês com caíam mulheres Vimos lá de todas as festas Da vida do Santo Reis Dá uma graça em paradora Uma que vem para o dia É como Nossa Senhora Mãe de Deus Virgem Maria Dá uma graça em paradora Uma que vem para o dia É como Nossa Senhora Mãe de Deus Virgem Maria Com ausa então Pela Pesce Pela Pesce Pela Pesce A cantar com o nosso rei que Só ele é excedível Dá uma graça em maladora Como a de mãe quando cria É como Nossa Senhora Mãe de Deus, Virgem Maria Dá uma graça em maladora Como a de mãe quando cria É como Nossa Senhora Mãe de Deus, Virgem Maria O menino está levado Como as carinhas luz Em salvo, sinalizando Nos quatro braços da cruz O menino está levado Como as carinhas luz Em salvo, sinalizando Nos quatro braços da cruz Dá uma graça em maladora Como a de mãe quando cria É como Nossa Senhora Mãe de Deus, Virgem Maria Dá uma graça em maladora Como a de mãe quando cria É como Nossa Senhora Mãe de Deus, Virgem Maria Obrigada Obrigado.